Bom, a gente tá numa mini saga aí no canal de tentar conseguir dropar nessa caixa de 100 reais aqui do Kidrop, uma das skins mais lendárias do CS, sejam ela aí a Dragon Lord, ou a Raul, ou a Medusa, o que vier aqui de caro nessa caixa, até a Glock Fade, eu tô feliz demais. E vou continuar essa missão de tentar dropar o item mais caro possível aqui do site, fazendo uma batalha aqui, começando com os 5 dessa caixinha, só pra testar a sorte aí dos bots que vão dropar skins e eu vou levar todas elas. Modo Underdog ligado, é só a gente dropar as skins mais baratas aqui das caixas e ó, Alp Boom de 400, então, lá na direita que já vai ser minha, continuando, ixi, peguei uma K, calma que ainda dá pra vencer, o bot do meu lado aqui, dropando alguma coisa cara, a gente vence essa batalhazinha, mais duas caixas pra ele fazer isso. E, boa! A KK's Harden de Alp Containment Breach tá valendo mais de 2 mil reais essa batalha, velho, o que é isso? Última caixa, isso! É nossa! Muito, muito, muito boa essa batalha, 2.600 reais, comecei animado, velho. Eu queria testar um X1 com uma caixa, mano, vai que eu dropo alguma coisa muito cara, deixei o modo clássico. Dropo uma coisa muito cara e leva embora, hum, uma caixa só é foda, mas ganhamos, mas não deu profit. Vamos ver do mesmo jeito, mas, underdog, pro bot dropar alguma coisa muito cara e eu levar embora instantaneamente, vai, botzinho! Mano, mano, o que que eu acabei de fazer? Zeramos a caixa, galera, zeramos a caixa. O bot dropou uma Alp Dragon Lore, eu não tô acreditando que isso aconteceu, velho. Mano do céu! Mano, que doideira na moral. Alp Dragon Lore, fio de teste e dropada pelo bot. Eu tô de cara que essa Alp veio, mano. Eu abri essa caixa algumas vezes antes, na verdade, abri muito essa caixa já, né? E em batalha, a gente tinha perdido a Dragon Lore no vídeo passado, abrindo caixas no Keydrop. Essa não é a Dragon Lore mais cara do site, então, talvez, fica aberto aqui um desafio, mano. Porque, ó, tem Dragon Lore aqui Factory New também, de 60 mil reais, e eu tinha comentado com vocês que eu tava afim de pegar uma Dragon Lore Factory New de novo pro meu inventário. Eu vendi a minha Gangneer essa semana, não tenho mais Alp Gangneer no inventário no momento, então, viria a calhar agora uma WP Factory New, mas... Putz, a chance é muito all-in, velho, é muita loucura, tá ligado? Bom, eu não vou fazer nada com esse item no momento, eu vou deixar ele quieto, até porque eu ainda tenho 3K800 e eu quero abrir mais essa caixa, na moral. Essa M4zinha aqui fez história, dropei ela e o bot droppou a Dragon Lore, na moral, que doideira. Coisa muito cara e eu levar embora instantaneamente. Vai, botzinho! E, mano, que caixa louca! Essa daqui é uma das caixas mais interessantes do site, sem mancada. A batalha que eu fiz lá, abrindo uma porrada de caixas, acho que foram 40, e eu dropei uma Dragon Lore e o bot droppou uma Block Fade. Ali eu percebi que a caixa era insana, e hoje, abrindo mais vezes aí essa caixa, poucas vezes na real, né, mano? Droppou o item mais caro dela, novamente. Bom, vou vir aqui na batalha de caixas, em busca de mais uma vez conseguir alguma coisa decente abrindo essa caixa, mano. Talvez deixar no modo clássico agora, só pra gente ver se eu vou ter sorte de novo, talvez, abrindo ela. Os bots já dropparam muita coisa. GG demais, velho. E, ó, essa caixa, ela não é tão boa pra abrir poucas vezes, na realidade foi muita sorte o que aconteceu ali. Eu achei uma caixa bem interessante pra abrir uma grande quantidade de vezes, tipo umas 50 ou 100, né? Então, assim, é uma caixa que no fim do dia sai bem caro fazer um monte de batalha com ela, porque cada uma custa 100 reais. Vamos ver se a gente droppou alguma coisa boa nessa última... E... Nada, perdemos a batalha. Vou fazer uma batalha idêntica novamente, e vamos ver se ainda dá pra droppar alguma coisa boa, ou se acabou a sorte, velho. Acabou tudo que podia droppar nessa caixa. Ó, a K, mas vale menos do que a 5-7. Nossa, duas 5-7. Me lasquei agora. Pra vencer vai ser difícil, só se eu droppar uma skin boa de 400 ou mais. E agora... Ah, perdemos mais uma. Beleza, beleza, beleza. O jeito de vencer, pra mim mesmo, é fazendo underdog. Aí eu deixo a sorte pros bots droparem coisas boas, e a gente droppa coisas baratas. É assim que dá bom, mano. Vamos lá. Vamos ganhar mais uma vez essa batalha aqui, e tomara que venha mais um drop forte, velho. Hum, dropei a alpzinha. Dozentão. Opa, opa, duas AKs. Beleza. Tão perdendo ainda. Mais 3 caixas, mano. Ai, tinha que ter deixado o modo normal. Aí eu ganhava essa batalha aqui. Talvez o esquema é ganhar uma boa no modo clássico. A gente ganhou uma boa no modo underdog. Vamos lá, vou abrir 15 caixas aqui, com o modo clássico ligado, que é pra eu dropar um item muito caro, e levar embora também, mano. Vamos lá. Mais uma vez aqui, ter sucesso com essas caixas seria bom. A casa imove. Opa, M4zinha. Vou aceitar. Beleza. O bot do meio me passou agora por muito pouco, com essa alpzinha que ele dropou. E essa uspzinha também é boa. Vixe, olha o jeito que eles vêm, mano. AK de 500 reais. Será que eu devia ter parado na Dragon Lore? Ixi, a Cavulcan no meio, velho. Os dois bots já estão com mil reais, eu tô com 400, tenho mais 5 caixas. A Kaidroponic no meio, 2.800. Eu devia ter ligado o modo underdog, velho. Dá pra ter ganhado outra batalha aí de mais de 5 mil. Aqui já era. Só se eu dropar outra, é skin muito cara, velho. Meu Deus do céu, olha o tanto de item sendo dropado. Essa caixa é insana, tá comprovado. E provavelmente é a minha caixa favorita do Kaidrop. Vêm umas coisas muito insanas nela, mano. Do nada, essa batalha se transformou numa batalha de quase 10 mil reais em skins. Que eu perdi, porque eu deixei o modo clássico ligado e vacilei. Bom, agora me ajudem a decidir o que eu faço com essa Dragon Lorezinha, mano. Comenta aí se eu simplesmente retiro ela. Ou posso tentar um upgrade. Que seria meio loucura tentar um upgrade direto por ela. Ou posso sacrificar essa AWP aqui pra continuar fazendo batalhas insanas, mano. Pra fazer um upgrade que não fosse muito arriscado, precisava ser mais de 60%, na minha opinião. E aí dava pra pular só pra uma Gangneer, fio de teste, sei lá. Talvez eu já poderia retirar a Gangneer, combina com o meu inventário. O que vocês acham? Deixa aí embaixo nos comentários. A gente se vê em breve, tamo junto. Um abraço, falou.